Ser o maninho da minha vida! Bom dia pra vocês! Olha isso daqui! Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Hoje é o nosso último dia da nossa live. E, gente, pelo amor de Deus! Ai, que cenário mais lindo Deus preparou pra gente aqui, hoje. Como vocês estão? Bom dia! Olha esse solzinho aqui! E, ai, gente, não poderia estar melhor pra gente finalizar esse nosso ritual da manhã. Como vocês estão? Quem aqui conseguiu participar todos os dias? Quem aqui conseguiu participar todos os dias desse nosso ritual da manhã? Bom dia, bom dia, mamãe Cantelli, que está aqui com a gente. Gente, a paz, salve Maria. Gente, que delícia! Bom dia, Reinaldo! Eu estou muito feliz da gente chegar nesse último dia desse ritual. Eu decidi fazer essas lives com todo, todo, todo o meu amor do mundo pra que vocês consigam ter um ano de 2023 diferente. São as pessoas que estão decididas a fazer desse ano diferente. E eu me incluo nisso, gente. Às vezes vocês olham pra mim ou pra alguma pessoa que já tem sucesso, uma pessoa que já é super realizada e que passa ano e vira ano, que ela vai somente continuar sendo a mesma pessoa. E a gente só continua crescendo porque a gente se planeja, porque a gente se programa. Principalmente em relação à nossa mentalidade, né? Principalmente hoje nós vamos falar, né, no último dia sobre a vida financeira. E, gente, a vida financeira, ela precisa estar dentro do planejamento de qualquer pessoa. De qualquer ser humano, né? Que tem uma família, que deseja ter uma família, que quer ter uma vida próspera, abundante. E eu quero falar sobre isso com vocês, principalmente porque eu já fui uma pessoa que tive muitas crenças limitantes, muitas crenças de escassez. E hoje, pra mim, falar sobre a vida financeira é um prazer. Eu adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre como a gente pode conquistar uma mentalidade, uma mente de crescimento, uma mentalidade de crescimento, principalmente pra gente conseguir atrair essa riqueza pra nossa vida também. Então, principalmente, muitas pessoas até demonizam, né, essa criação de riqueza. Falar de dinheiro ainda é meio que um tabu, assim, né? Ai, quer ser rica. Ai, só pensa em dinheiro. Ai, acha que o dinheiro vai solucionar tudo, né? Tem muita gente que, às vezes, até pensa, né, que, ai, não gosto nem de falar de dinheiro. Enfim. É, antigamente, há muito tempo atrás, eu até era, né, essa pessoa, assim, porque o dinheiro, durante muito tempo, pra mim, ele foi, né, de uma forma escassa, assim. Eu precisei, realmente, construir tudo que eu tenho. Não ganhei nada, né, da noite pro dia. Foi conquistado. E, principalmente, é essa mentalidade que eu quero que vocês adquiram. que não é pra você ir, ah, nossa, gente, vocês vão ficar milionários da noite pro dia, vai ser uma coisa super fácil, vem aqui, faz isso aqui, que você já vai ficar milionário, né? Por quê? Porque, talvez, existem algumas formas que fazem com que você pode até ganhar dinheiro, mas você não consiga sustentar isso ao longo da sua vida. Você não consiga sustentar, né, essa mentalidade, porque foi uma coisa que você precisou aplicar ali, e depois você realmente não adquiriu aquilo de forma completa na sua vida. Então, você não consegue aumentar a sua riqueza. Você ganhou aquilo e estagnou, né? Não consegue entender qual foi, na verdade, o que você fez pra ganhar, às vezes, né? Então, e muita gente também fala, né, ah, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, eu quero ter muito dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. E não é todo mundo que tá disposto também a pagar o preço pra receber tudo isso, né? Não tá, não é todo mundo que tá disposto a abdicar, a falar não, a entender que, muitas vezes, a gente vai precisar colocar outras coisas como prioridade pra gente poder viver depois, no longo prazo. Então, eu quero trazer pra vocês esse assunto, sem tabu mesmo, como foi pra mim, como foi pra mim ter mudado essa minha mentalidade, né? Então, o primeiro passo que vocês vão precisar adquirir, né? O primeiro passo que eu vejo que, pra mim, fez muita diferença é afastar esses pensamentos negativos. É afastar essa onda negativa, né? De que o dinheiro, ai, o dinheiro não é bom, o dinheiro é ruim, que nem a ser humaninha ali, né? Que a ser humaninha ali mandou, ai, porque falam que os ricos não herdarão os reinos dos céus, né? Então, assim, muitas pessoas, deixa eu baixar um pouco o som, muitas pessoas pensam, né? Ai, não, porque eu não posso pensar nisso, porque assim, eu não vou pro reino dos céus. Então, e não é assim, né? Vocês sabem como eu sou uma pessoa espiritualizada, o quanto Deus é o único na minha vida, é ele em primeiro lugar em tudo, mas o dinheiro, sim, faz parte da abundância. Porque o dinheiro, ele é um potencializador. Com o dinheiro, você pode fazer coisas boas, com o dinheiro, você pode ajudar muitas pessoas. Ele vai potencializar se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim. Se você é uma pessoa boa, caridosa, generosa, você vai ajudar muita gente com esse dinheiro. Você vai ajudar instituições, você vai ajudar sua família, você vai ajudar pessoas que estavam precisando, você vai ter a oportunidade nas suas mãos de fazer o bem, de praticar a caridade, de ser bondoso, né? E você não precisa nem ter muito dinheiro pra fazer isso. Basta ter o dinheiro, né? Na sua mão. E se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa maldosa, se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa arrogante, prepotente, o dinheiro só vai potencializar isso em você. Então, a culpa não é do dinheiro, a culpa é da pessoa. A culpa é nossa, que deixamos nos enviesar pelo dinheiro, que deixa a gente se envenenar muitas coisas. Então, não é que você, sendo rico, você não vai ser uma pessoa boa. Não tem nada a ver com isso. Então, gente, principalmente o dinheiro não é um ente vivo. O dinheiro não é um ente vivo, gente, que a gente vai odiar ou a gente vai amar. Ele é um meio, né? Ele é um meio. Então, a gente não tem como, ah, eu vou amar o dinheiro, eu vou odiar o dinheiro. Não, a gente tem que pensar ele como um canal de possibilidades, né? Uma forma da gente atingir as pessoas e mudar a nossa vida também. Então, ele é só uma ferramenta. Então, gente, os cachorrinhos, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, o cachorrinho dormindo aqui e o outro ali. Muito lindo. Então, o dinheiro, gente, ele é uma ferramenta que vai possibilitar com que a gente ajude, com que a gente seja uma pessoa melhor, com que a gente tenha uma vida boa, uma vida próspera. Hoje, né, eu consigo ver o quanto a possibilidade de ter alcançado dinheiro, de ter conquistado dinheiro, não mudou em absolutamente nada. Quem eu sou, a minha essência, os meus valores, os meus princípios. Quem me acompanha aqui sabe que desde o começo, desde quando eu não tinha, meu escritório era dentro do meu quarto, meu quarto era com papel de parede rasgado, caindo. Enfim, né, eu não tinha tudo isso que eu tenho hoje, eu não tinha essa vida que eu tenho hoje. E eu sou a mesma pessoa. Quem me conhece desde quando eu comecei sabe, eu não mudei em absolutamente nada. Eu continuo sendo a mesma pessoa, valorizando as coisas simples da vida. Então, se você não permitir com que essa malícia, né, esse lado negativo, né, que muitas pessoas acabam adquirindo quando ganham dinheiro, se você não for essa pessoa que vai se corromper, ele é maravilhoso, o dinheiro é necessário. Exatamente, minha mãe mandou aqui, o dinheiro é necessário, né? Então, ele vai trazer liberdade pra você, ele vai te trazer paz. Você já imaginou você ter um filho doente, uma mãe doente, um parente doente, alguém que você ama doente e você não poder ajudar aquela pessoa? Você não poder colaborar com que ela tenha mais saúde, com que ela, né, aumente ali os anos da vida dela? Então, assim, imagina. E você sofrer com isso, meu Deus, eu queria tanto poder ajudar e eu não tenho dinheiro, meu Deus do céu. Então, isso é horrível essa sensação de impotência, né? Então, o dinheiro, ele vai te trazer paz, ele vai te trazer acesso às pessoas, ele vai te trazer acesso a viagens, ele vai te trazer acesso a ajudar as pessoas, né, a salvar muitas vezes a vida de alguém porque ela precisava de um tratamento, ela precisava, enfim, de um medicamento, né? Então, vai te trazer também, se você quiser, as melhores viagens, os melhores hospitais, as melhores oportunidades, enfim, conhecer pessoas que você talvez nunca conheceria, né? Você mudou muito, Carol, você evoluiu muito, você está mais segura, mais leve, mais sábia, ser humano lindo, ligada, ser humaninha. A gente muda muito mesmo, mas a gente não pode mudar o que a gente tem por dentro, né? A gente amadurece, a gente evolui, exatamente isso. É isso que eu espero que todo mundo aqui passe por esse processo, né? Então, o problema é que a forma com que muitas pessoas enxergam o mundo é que pode afetar, né? A forma que você enxerga o dinheiro também. Então, pode afetar demais a sua capacidade de crescer financeiramente se você não tem uma mentalidade de aceitar, né? Que realmente o dinheiro pode sim mudar a sua vida, a sua realidade da sua família. Então, eu sempre falo aqui, eu sempre brinco, que antes da gente enriquecer a nossa conta bancária, antes da gente enriquecer a nossa conta bancária, a gente precisa enriquecer a nossa conta bancária, gente, emocional. Emocional, porque a gente vai precisar também aprender a lidar com esse dinheiro. A gente vai precisar ter essa maturidade, a gente vai precisar evoluir, né? Então, entendendo principalmente que o mundo, o mundo que a gente vive, quando você entende, antes de eu enriquecer a minha conta bancária, eu preciso enriquecer a minha conta, né? A da minha bancária emocional, o que que isso quer dizer? Eu entendo que o mundo, ele é abundante. Eu entendo que o mundo, ele existe milhares de oportunidades. Eu entendo que o mundo, ele existe muita, muita riqueza. Muita riqueza, gente. É muita abundância. E tem recursos pra gente viver uma vida maravilhosa. Se eu entendo isso, eu já vejo essa oportunidade. Eu já vejo, eu quero isso pra minha vida também, né? Então, você tem todo o potencial do mundo pra desfrutar de tudo isso também. Porque às vezes você vê alguém crescendo, você vê alguém ganhando dinheiro, você vê alguém tendo uma vida próspera, alguém até mesmo que saiu do mesmo lugar que você e tá alcançando coisas incríveis, coisas maiores. E muitas vezes você se olha e fala, meu Deus, isso nunca vai acontecer comigo. Ou eu nunca vou ser capaz. Eu nunca vou conseguir atingir, né? Esse nível de riqueza ou esse nível de mentalidade. Porque tudo começa na mentalidade. Se você buscar, você vai ver que essa pessoa que você tá observando, ela tomou várias atitudes que fizeram com que ela chegasse até ali. E não foi só, ai, vou ganhar dinheiro da noite pro dia. Muitas vezes são atitudes que até existe um padrão de comportamento. Pessoas que mudam a mentalidade dela. Pessoas que entendem que existe essa riqueza e que elas querem, elas vão atrás, elas seguem em busca de alcançar essa riqueza pra vida delas também. Então, a primeira coisa, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês pra esse início de ano um framework com o que eu aprendi nessa jornada, né? O que eu aprendi durante todo esse tempo a respeito da vida financeira, a respeito dessa geração de riqueza, a respeito dessa vida próspera e abundante a partir do dinheiro, né? E o primeiro ponto, eu quero que vocês tenham clareza que isso tudo tá voltado pra dentro. Primeira coisa, vocês vão precisar fazer uma reflexão. Nossa, Carol, mas a live é sobre dinheiro, vida financeira e eu vou ter que fazer reflexão? Vai ter que fazer uma reflexão. Vai precisar entender o que você realmente quer da sua vida. O que eu quero? O que realmente vai me fazer feliz? O que realmente vai me fazer feliz? O que que tá em jogo? O que que tá em jogo pra mim? Dar uma vida melhor pra minha família? Viajar o mundo inteiro? Isso me incomoda? Isso realmente me incomoda? Não poder fornecer isso? Não poder ter isso? O que que tá em jogo se eu não for atrás? O que que tá em jogo se eu não conseguir? Quais são os sentimentos que você tem? O que realmente você quer? A partir desse dinheiro que você quer alcançar? O que realmente vai te fazer feliz? Porque, gente, o dinheiro ele é uma ferramenta, como eu falei. Porque se você, se você não enxerga o que você realmente quer e o que você vai fazer, o que tá em jogo, quem são as pessoas que você também pode fazer feliz com isso ou não? Carol, eu quero o dinheiro porque, na verdade, eu quero ajudar muito a minha família. Eu quero aposentar os meus pais, Carol. Eu quero poder ajudar as crianças que estão doentes. Eu quero poder ajudar os animais. Isso vai me preencher, porque hoje eu não tenho uma vida feliz, porque isso, eu não consigo fazer isso. Ou eu faço, mas é de uma forma pequena. Eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu tenho mais pra fazer. Porque talvez isso também é uma vocação do seu coração e você só não está conseguindo colocar em prática da forma que você gostaria porque você ainda não tem essa riqueza. Porque você ainda não alcançou essa vida financeira. Então, será que eu estou mesmo disposto, disposta a pagar o preço pra alcançar isso? Pra me destacar, né, entre as pessoas? Pra me destacar na multidão? Porque, gente, quando a gente fala de riqueza, de dinheiro, né, a gente olha a nossa volta. A gente vive realmente num mundo que é, que existe muita injustiça social, que existem muitas pessoas que precisam, que são carentes. Então, assim, como que eu posso fazer pra mudar a minha realidade? Como que eu posso fazer pra me destacar? Pra que eu também consiga, se eu quiser, ajudar essas pessoas? Porque, gente, nossa, é muita, muita, muita gente que precisa. Se você entende que você ter o poder na sua mão, né, ter o dinheiro, dinheiro, ele é poder. E você usa ele como você quer. E você vai poder ajudar as pessoas, e você vai poder ajudar a sua própria vida, porque, às vezes, você está nesse momento agora. Carol, eu estou passando fome. Carol, eu não tenho dinheiro pra comprar fralda. Carol, eu não tenho dinheiro pra comprar um computador pra minha filha, que está na faculdade. Carol, eu não tenho um dinheiro pra pagar um tratamento pra minha mãe. Então, como que você imagina que isso vai ser transformado na sua vida se você não toma atitudes que vão te levar pra essa vida, pra esse caminho? Então, gente, a primeira coisa é você fazer essa reflexão. E eu quero que vocês entendam que esse é um preço que nem é tão alto assim a se pagar. Porque muitas pessoas pensam, meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. E as pessoas acabam, por não achar que vão conseguir, elas acabam se sabotando, elas acabam desistindo no meio da caminhada porque acham que é muito impossível. E se você já sabe, se você tem uma ponta de esperança, se você acredita, se você realmente enxerga que existe uma possibilidade, se você quer sair da média, da mediocridade, viver na média, todas as vezes a vida é igual. Se você já enxergou isso, você precisa estar disposto, precisa estar disposto. Quanto eu falei nesses dias, sobre estar disposto, sobre estar à frente, sobre estar ali, numa caminhada, caramba, eu estou aqui, eu estou positivo, eu estou ativamente disposto a mudar minha vida. Então, você precisa estar disposto a fazer mais do que as outras pessoas estão fazendo. Ou mais do que você estava fazendo ontem. Vai precisar fazer mais. Vai precisar fazer muitas vezes mais do que a pessoa que está ao seu lado. Vai precisar fazer mais do que muitas vezes as pessoas dizem que você tem que fazer. E é um preço a se pagar. Mas não é uma coisa, gente, que vai... Que a gente vai morrer no meio do caminho, na jornada. É difícil? É difícil. Mas a gente consegue. A gente consegue. Desde que a gente tenha essa mentalidade forte, madura o suficiente, para a gente entender, caramba, eu acredito que possa dar certo. Eu quero isso. Eu quero colher esses frutos. Então, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, é sobre fazer, gente, investimento. Como que eu começo, então, Carol? Primeira coisa, é sobre você fazer o investimento que paga sempre os melhores dividendos. É sobre fazer investimento que paga sempre os melhores dividendos. E quais são? O investimento que você faz em você. O investimento que você faz no seu conhecimento. O investimento que você faz na sua profissão. E foi assim que eu comecei. Gente, a minha mãe está na live. Minha mãe me conhece. Minha mãe sabe de onde eu vim. Minha mãe sabe da minha história. Minha mãe sabe das minhas fraquezas. Das minhas inseguranças. Do tudo que eu tive que enfrentar. Então, ela sabe também. Me acompanhou durante muito tempo. Quantas vezes eu... Meu Deus do céu. Quantas palestras eu dei. Quantas Carol visitas eu fiz. Quantas revestidas eu fui. Quantas... Tudo que tinha na arquitetura. O Eduardo está aí. A Maris está aí. Meus amigos, né? Tudo o que eu fiz para mudar a minha vida profissional como arquiteta. Gente. Os cursos que eu fazia de 3D. As palestras que eu ia sobre revestimento. Sobre madeira. Sobre... Enfim, tudo, 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 gente. E muitas vezes, quando eu ainda nem tinha o meu diploma. Eu fazia esses cursos. Eu ia atrás. Eu lia artigos. Eu via revista. E eu ainda estava na loja. Eu não tinha meu diploma ainda. Eu ainda estava na loja. Ganhando um salário. De 2.500 reais. Na loja. Como vendedora de revestimentos. Eu já buscava essa evolução. Eu buscava investir no meu conhecimento. Eu buscava investir na minha profissão. Eu buscava, gente. Era uma coisa que eu queria evoluir. Eu falei. Eu não posso estagnar no tempo. Eu já tinha reprovado no meu TCC. Imagina se eu ficasse parada no tempo. Esperando as coisas acontecerem. Nunca que ia mudar a minha realidade. Então, eu fui em busca de evoluir. De investir na minha profissão. Dos cursos que eu decidi fazer na área. De entender também. Como que eu poderia expandir a minha visão. O meu pensamento. A minha... Adquirir uma mentalidade de crescimento. Para que eu olhasse para as... Para as circunstâncias. E falar. Não. Eu vou conseguir. Gente. E eu ganhava 2.500 reais. E eu fazia tudo isso que eu estou falando. Eu ia nas palestras. Eu ia na revestir. Eu ia nas feiras. Eu ia na Casa Cor. Casa Cor Campo Grande. Casa Cor São Paulo. Eu ia de ônibus. Eu ia de carona. E eu... Enfim, gente. Eu dava um jeito. Eu ganhava 2.500 reais. Eu dava um jeito de fazer tudo isso. Eu lembro até hoje que eu parcelei um curso. De 3D. Que era mais do que o valor do meu salário. Mas eu falei. Eu vou fazer. Eu vou fazer esse curso. Porque eu preciso aprender. Eu preciso evoluir. Eu quero me destacar. Eu não vou fazer o que as pessoas estão à minha volta. Estão fazendo. Eu quero ser melhor. Eu vou sair da média. E eu decidi fazer isso na minha vida. Eu decidi fazer. Lá atrás, gente. Eu ainda trabalhava na loja. Então. Só assim eu consegui sair. Daquela linha, gente. De remuneração linear. Que fica ali igual. Ou ela vai subindo de pouquinho em pouquinho. Quem aqui ainda tem, gente. Essa linha de remuneração linear. Essa linha de que você ou sobe um pouquinho. Ou desce um pouquinho. Ou sobe um pouquinho. Ou desce um pouquinho. E eu consegui sair. Você também pode conseguir sair. Dessa linha de remuneração linear. É como aquele escritor Robert Kiyosaki. Ele fala que é como se fosse a corrida dos ratos. Que você fica dentro daquele... Daquele... É um hamsterzinho, né? Que fica correndo naquela rodinha. E ele não sai do lugar. Não sai do lugar, né? Eu vou fazer assim pra vocês verem. Não sai do lugar. Quem está assim? Quem corre, 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 corre. Não sai do lugar. Quem corre, gente. Não sai do lugar. Aumenta às vezes um pouquinho. Adminui. Você não consegue enxergar uma forma de mudar essa... Essa sua forma de ganho financeiro, né? Que se mantém sempre linear. E eu vivi isso, gente. Eu trabalhava tanto, mas tanto. Eu não fazia horário de almoço. Eu saía mais tarde. Eu chegava mais cedo. E você acha que eu ganhava mais? Você acha que o meu chefe... Eu ia chegar pro meu chefe e falar... Oi, chefe. Tudo bem? Eu tô chegando mais cedo. Não tô fazendo horário de almoço. Tô saindo mais tarde. Você pode me pagar mais, por favor? Você acha, gente, que ele ia me pagar mais? Se eu vendesse mais? Se eu vendesse o dobro? Se eu... Era o meu trabalho. Eu trabalhava porque eu realmente queria, gente. Ele não ia dobrar o meu salário. Mas eu queria. Eu queria ser diferente. Eu queria me destacar. Eu queria mostrar pra mim mesma. Eu queria mostrar pras pessoas que eu era boa. Que eu tinha capacidade. E muitas pessoas são assim. Ah, eu não vou trabalhar mais porque eu não vou ganhar mais dinheiro. Se eu trabalhar mais. Ah, eu não vou estudar mais porque isso aqui não vai me fazer... Ganhar mais dinheiro. Tudo pensa nisso. Eu não vou fazer porque isso não vai me dar mais dinheiro. Ah, eu não quero aquilo porque isso não vai me dar mais dinheiro. Ah, imagina que eu vou apagar a luz. Que eu vou ser uma funcionária excelente. Que eu vou ser uma funcionária maravilhosa. Eu ganho pouco. Imagina que eu vou fazer isso se eu não vou ganhar mais dinheiro. Então, essa é uma mentalidade de escassez. Essa é uma mentalidade de escassez. Obrigada. Então, ser humaninhos. Começa a partir daí. Começa a partir daí. O servir como você serve. Como você serve as pessoas. Independente da circunstância que você está. Independente do trabalho. Você ser... A minha mãe aqui. Eu vou ser dedicada em tudo que faz. E eu sou dedicada. Chega um ponto que na época que eu era tão dedicada. Tão perfeccionista. Que eu falei... Meu Deus do céu, gente. Eu acho que eu estou me entregando muito aqui. Eu acho que... Gente, teve uma hora que eu precisei. Eu não queria ir embora. A loja estava fechando. E eu tinha um banheiro para finalizar. E eu não conseguia... Tinha 15 banheiros numa casa lá. Eu falei... Gente, eu não terminei. Eu preciso terminar. Eu preciso terminar. E eu... Apagando a luz. Falando... Vamos embora, Carol. Eu falei... Não, eu não posso ir embora. Levei o notebook para casa. Terminei em casa. Coisa que eu não precisava fazer. Levar trabalho da loja para casa. E eu fazia. Então, gente... Pergunta para o meu patrão na época se ele ia dobrar meu salário se eu fazesse aquilo. Não ia, gente. De jeito nenhum. Então, o que eu comecei a fazer? Por isso que eu comecei a procurar fontes alternativas de conhecimento. Não de dinheiro, nesse primeiro momento. Eu comecei a procurar fontes alternativas de conhecimento. Para melhorar a minha profissão. Para melhorar a minha profissão. Aqui, ó. Carol, e quando mesmo assim parece que não sai desse ciclo que você diz? Exatamente aqui. Por isso que nessa época eu comecei a procurar fontes alternativas de conhecimento. Para melhorar a minha profissão. Para melhorar eu como profissional. A gente não vai esperar que o melhor cliente vai contratar um profissional que não está preparado. Que não é bom o suficiente. Os melhores clientes contratam os melhores profissionais. Então, é a primeira coisa. Olha como você está em relação aos seus competidores, aos seus concorrentes. E veja em que nível você está. Gente, a gente precisa ser realista e falar. Caramba, eu estou muito aquém. Eu olhava meus projetos em 3D no começo. E eu falava. São ridículos. São ridículos. E eu olhava. Não era da minha cidade que eu olhava. Eu olhava de outros países. De outras cidades. De outros lugares. Eu falava. Caramba, tem um cara lá na Rússia que faz um 3D nesse nível. Meu Deus, eu preciso começar a aprender. Dá para fazer isso. Então, gente. Primeira coisa. Eu comecei a ficar obcecada em evoluir como profissional. Então, é por isso que eu comecei. Eu fui atrás do meu diploma. Fui atrás do meu diploma. Investi no digital. Participei de palestras. De cursos. Como eu falei para vocês. Tanto de autodesenvolvimento. Para desenvolver a minha mentalidade. Para transformar uma mentalidade de escassez. Em mentalidade de crescimento. Uma mentalidade fixa. Que eu tinha antigamente. Para uma mentalidade de crescimento. Como eu falei para vocês na live de ontem. Como também comecei a sugar tudo que eu podia. Sobre a minha vida profissional também. Então, é um conjunto, gente. É um conjunto. É isso que vai fazer com que você atraia. E consiga trazer a riqueza para a sua vida. Você acha que foi assim? Da noite para o dia que eu conquistei tudo isso aqui. Ah, não, gente. Eu fui ali e fiz um negócio assim. Não, gente. É uma jornada. Você precisa primeiro amadurecer a sua mente. Para você também merecer tudo isso que vai acontecer depois. Senão você ganha dinheiro. É igual essa galera que ganha dinheiro. E depois não tem mais. Ah, ganhou 10 milhões na Mega Sena. Ganhou 1 milhão de reais no Big Brother. Cadê? Tem pessoas que perdem tudo. Que gastam tudo porque não estão preparados para receber aquele dinheiro. Porque não foram trabalhando a sua mentalidade junto. Não foi uma construção. Foi do dia para a noite. Foi fácil para ela. Então, ela acha que vai ser fácil de novo. E muitas vezes quebra a cara. Quebra a cara. Né? Então, gente. Eu trabalhei. Aprendi a desenvolver a minha habilidade de vendas. Principalmente na loja que eu trabalhei. Mas depois também para vender projetos. Né? Para vender os meus... Para ter os meus clientes de projetos. Né? De arquitetura. De interiores. Então, eu desenvolvi a minha habilidade de vendas. Desenvolvi a minha habilidade de networking. Né? Então, eu aprendi a trabalhar a minha comunicação. Aprendi a desenvolver a minha comunicação. E foi aqui na internet que eu aprendi a fazer isso. Ai, Carol. Mas eu não sei. Eu sou muito tímida. Eu sei. Eu também era. Sou super tímida. As pessoas... Ai, é que hoje você fala que ninguém vai acreditar. Mas sim, gente. Eu sou sim uma pessoa tímida. Eu aprendi a desenvolver a minha habilidade de comunicação aqui na internet. Eu comecei. Meus primeiros vídeos eram péssimos. Eram ridículos. Se você olha, você fala da risada. Como assim essa menina é a Carol Cantelli? Eu aprendi. Eu me coloquei à prova. Eu falei. Eu quero o que estava em jogo para mim. Eu sei o que estava em jogo para mim. Por isso que eu falei. É importante que você saiba o que está em jogo. Se está doendo para você. Levanta. Se onde você está sentada está machucando. Está te doendo. Levanta daí. Ou não está doendo o suficiente para te fazer levantar. Então, gente. Estava me doendo. Estava machucando para mim. Então, eu levantei. Eu falei. Eu não aguento mais. O que eu preciso fazer? É aprender a falar? Eu vou falar. Preciso aprender a vender? Eu vou aprender a vender. Preciso trabalhar com a internet? Vou aprender. E fui. E é assim. Fui aprendendo a fazer networking. Eu nem sabia como é que fazia. Gente. Eu acho que teve uma época. Ou se não. Até hoje. Eu sou uma das pessoas que mais tem networking na arquitetura. Eu conheço de cabo a rabo. Todos. Não todos. Mas arquitetos do Brasil inteiro. Gente. Do Brasil inteiro. Eu conheci arquitetos. Eu conheci lojas. Eu conheci. Gente. Eu tenho muita amizade com os arquitetos. Muito. A maioria dos meus amigos são da área da arquitetura. Então. Olha isso. Uma arquiteta que geralmente essa área tem uma rivalidade tão grande. Eu tenho uma amizade com a maioria dos arquitetos do Brasil inteiro. Então. Olha como isso é incrível. E gente. Eu fui fazendo isso. Aprendendo. No campo de batalha. Não foi assim. Ai. Eu vou fazer aquilo. Não. Eu fui aprendendo. Eu fui me entregando de verdade. Eu fui gerando valor para essas pessoas. Então. Eu conheço arquitetos do mundo inteiro. Tenho arquitetos de Portugal. Conheci. Vocês viram lá. Eu encontrei com o Alisson. Tenho vários por aí espalhados. Por quê? Porque eu estive disposta a aprender. A evoluir. Muitos eu aprendi. Conheci em cursos. Muitos eu aprendi em palestras que eu dei também para arquitetos. E gente. O meu sonho na época. Nessa época que eu ainda estava trabalhando na loja. Era o quê? Era não trabalhar no sábado. Olha o sonho que eu tinha. Gente. Olha o sonho que eu tinha. De não trabalhar no sábado. Porque eu sou uma pessoa que eu amo o fim de semana. Eu amo curtir. Eu amo isso aqui. Gente. Eu amo aproveitar a vida. E quando eu trabalhava no sábado de manhã. Eu não conseguia fazer nada sexta-feira à noite. Eu não conseguia viajar fim de semana para algum lugar. Porque, né. Você tinha que sair sábado depois das duas horas da tarde. Então. Você só tinha o sábado e o domingo para a noite. Então, assim. Eu falei. Gente. O meu sonho era não trabalhar no sábado. Pelo amor de Deus. Eu não queria trabalhar no sábado. Ah. Então, assim. Ai. Que o meu sonho também é não trabalhar no sábado. É o meu sonho, Carol. Todos nós. Então, gente. Olha isso. Isso me machucava. Isso me doía. Eu amava o meu trabalho ali. Mas eu queria também conseguir desfrutar das coisas, né. E, gente. E me pergunta. Como que eu arrumava tanto tempo? Como que eu arrumava tanto dinheiro, né. Eu nem tinha ganhado 2.500 reais. E eu arrumava dinheiro para fazer meus cursos. Para ir na Casa Cor. Para ir na revestir. Por quê, gente? Porque eu estive disposta a abdicar muitas coisas. Ai. Eu queria comprar aquela blusinha? Eu não comprava. Ai. Porque que muitas vezes... Olha só. Uma das coisas que eu só usava roupa preta. Porque se você repetir isso bastante, gente. Ninguém reparava roupa preta. Volta as minhas fotos para você ver. Eu repetia a roupa... Eu repito ainda, né. Repito muitas roupas. Não ligo para isso. Mas naquela época eu usava mais preto. Porque eu podia usar preto uma semana. Que ninguém ia nem saber se eu estava com a mesma blusa e não estava. Por quê? Porque eu não ficava comprando todas as roupas que tinham, né. Nos lançamentos. Enfim. Eu não tinha, né. Eu estava focada na minha prioridade. Quer saber onde está a sua prioridade? Quer saber aonde está a sua prioridade? Aonde você está colocando o seu tempo e o seu dinheiro? É assim que você descobre. Onde está a sua prioridade? É aonde você está colocando o seu tempo e o seu dinheiro. Se você tivesse que sair dessa live agora e falar. Cara, aonde eu está? Onde está colocando o meu dinheiro? Deixa eu ver aqui o extrato do meu banco. Deixa eu ver aqui se é só loja de roupa. Se é só viagem. Ou se tem curso. Se tem palestra. Se tem, né. Enfim. Aonde está a sua prioridade? Aonde você está colocando o seu dinheiro e o seu tempo. Tá? Então, é assim que eu descobri. E. Quando eu descobri que tudo estava resumido ao conhecimento que eu tinha. Né. As crenças que eu tinha. Que eu podia melhorar. Que eu podia desenvolver. Ao meu comportamento. Quando eu descobri que a crença que eu tinha de que eu não ia conseguir falar em público. Que eu não conseguia. Ia dar uma palestra. Que eu não conseguia falar porque as pessoas iam me julgar. Quando eu entendi que era o conhecimento que transformava essa mentalidade. Né. Porque eu aprendi sim. Que dá pra você fazer um curso de oratória. E falar de um jeito melhor. Que dá pra você fazer, né. Gravar stories. Enfim. Começar de um jeito. Né. Que não é nem tão profissional. Você precisa começar dando palestra. Começa fazendo stories. Que é só você ali. Que ainda tem pouca gente que te assiste. Depois você vai evoluindo. As pessoas vão aparecendo. Foi assim que eu entendi. Mudando essa mentalidade. Adquirindo conhecimento. Que os clientes começaram a aparecer pra mim. Gente. Os clientes começaram a aparecer pra mim. Enquanto eu ainda estava na loja de revestimentos. Surgem novos clientes. Surgem novas oportunidades. Assim como eu falei pra vocês. Começaram a aparecer pedido de palestras pra mim. Gente. Uma pessoa que tinha medo. Eu reprovei no TCC. Porque tinha três pessoas ali na minha banca. Olha o que aconteceu com a minha vida. Quando eu comecei a aprender. Fazer curso. Palestra. Eu tinha um conhecimento que as pessoas queriam ter. As pessoas queriam saber de revestimento. Como eu sabia. As pessoas queriam aprender comigo. Ou trabalhar com o Instagram. Como eu sabia naquela época. Em 2016. Carol. Vem aqui em São Luís do Maranhão. Fazer uma palestra pros arquitetos daqui. Eles não sabem mexer no Instagram. Vem aqui fazer. Opa. Vou. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com palestra. Comecei a ganhar dinheiro com Carol Visita. Que eu fazia visita nas lojas. Comecei a ganhar dinheiro com projetos. Porque apareciam clientes do Brasil inteiro. Comecei a fazer meu nome. Gente. Não tem mistério. O seu conhecimento vai... Vai... O conhecimento que você tem. E que você coloca em prática. Porque não adianta você fazer aqui sete dias de live comigo. Ler quinze livros no ano. E não colocar as coisas que você aprende em prática. Aí não vai acontecer. As coisas não vão mudar pra você. Tá? Então eu quero trazer aqui pra vocês. Alguns... Alguns padrões. Né? Algumas coisas que as pessoas que geraram riqueza na vida delas. Você vai entender que elas existem entre elas ali uma história muito parecida. Se você começar a observar as pessoas que geraram essa riqueza. E tem essa mentalidade. Elas tem uma coisa em comum. Elas tem uma história. Existe um padrão ali. E a primeira coisa que elas tem em comum, gente. É que elas aprenderam a sonhar grande. Elas sonham grande. Elas não ficam somente presas ali a um... Ai, nossa. Eu só quero não trabalhar no sábado. Não. Não é que eu não quero... Eu não quero só não trabalhar no sábado. Eu quero nem trabalhar. Eu não quero... Não quero trabalhar pra alguém. Eu quero trabalhar no meu próprio negócio. Eu quero ser dona do meu tempo. Eu quero essa liberdade financeira. Eu quero saber... Eu quero... Eu quero comandar o que eu vou fazer com os meus dias. Se eu quiser trabalhar na segunda, se eu não quiser... Eu. Então, assim. Elas aprenderam a sonhar grande. Elas têm ambição. Elas têm ambição. E enxergam também a abundância que existe no mundo. Como eu falei pra vocês. Como eu falei pra vocês. Enxergue essa abundância que existe no mundo. As pessoas que têm riqueza. Elas enxergam a abundância que existe no mundo. É como você... Vocês estão acompanhando a minha lua de mel. E vocês estão vendo vários lugares incríveis que a gente está visitando. Que às vezes vocês nunca tinham visto. Que às vezes vocês nunca viram. Meu Deus. Até a gente, quando a gente chegou aqui. A gente falou. Gente, existe esse lugar no mundo. Quantas coisas no mundo não existe que a gente ainda não conhece. Olha como o mundo é abundante. Olha como... Meu Deus do céu, gente. Olha como existem coisas que a gente ainda nem conhece. E eu já sei. Um dia eu vou poder usufruir e desfrutar de tudo isso. Então, coloque isso. Elas sonham grande. Elas têm ambição. Elas enxergam essa abundância que o mundo pode fornecer. Elas aprenderam também. A segunda coisa. Elas aprenderam a identificar. Identificar um problema. E aí, em cima desse problema, elas viram uma oportunidade de mercado. A segunda coisa que as pessoas que acumulam riqueza, elas têm, elas conseguem identificar problemas. Por quê? Porque elas estão atentas. Elas não ficam vendo. Elas não deixam a vida passar de forma. Ah, tá. A vida passou. Beleza. As coisas estão acontecendo e não tomam as atitudes. Elas estão atentas. Elas estão olhando a cara. Aqui eu acho que tem uma oportunidade. Então, elas conseguem identificar um problema e elas conseguem ver uma oportunidade no mercado. E aí, elas enxergando essa oportunidade no mercado, elas oferecem uma solução para aquilo. E é isso, gente. Não é isso. Olha as pessoas que você conhece que têm riqueza, que são ricas. Elas enxergaram um problema. Elas viram uma oportunidade. E criaram uma solução para aquilo. Né? Ai, meu Deus do céu. Mas, nossa senhora, Carol, isso é muito difícil. As pessoas se enganam, gente, quando elas pensam que para enriquecer é obrigatório inovar. Ai, nossa. Então, eu estou ferrada, Carol. Meu Deus do céu. Porque eu não consigo enxergar essa oportunidade e enxergar uma solução. Porque eu sou péssima em inovar, em criar coisas novas. E você não precisa inventar a roda, gente. Não estou falando sobre isso. As pessoas se enganam que o único que é para as pessoas enriquecerem é obrigatório inovar. E não. Está longe de ser verdade. Está longe de ser esse o caminho. Tudo que você precisa fazer para você encontrar essa oportunidade e gerar uma solução é você aprender a gerar valor para outras pessoas. Cara, quando você é útil para alguém, de verdade, seja útil. Gerar valor é você ser útil na vida de alguém. De que forma você tem sido útil. Não só de forma paga. Ai, eu sou útil, Carol. Eu sou manicura. A pessoa vem, faz a unha comigo e vai embora. Eu fui útil para ela. Não. É só assim que você consegue gerar valor para as pessoas. Por isso que o gerar valor é diferente do ser útil. Ser útil é você ir lá e fazer a unha. Beleza. Não, mas o gerar valor é o quê? Gerar valor é você, muitas vezes, ter lido um livro ali e, no meio da unha que você está fazendo, você compartilhar um aprendizado para aquela pessoa que, muitas vezes, estava precisando. Entende como o seu conhecimento vai direcionar a sua caminhada? Quando você é uma pessoa interessante, quando você solucionou, muitas vezes, um problema que aquela pessoa tinha e você nem sabia que ela tinha, mas por você estar atenta, por você estar disposta, por você ver o que está acontecendo ao redor no mundo, você está sendo útil para aquela pessoa, está sendo útil, você está gerando valor de alguma forma. Entende? Então, não é só, ai, vem aqui, eu sou arquiteta, vou fazer o projeto da sua casa e beijos, tchau. Não, gente, hoje eu sou amiga das minhas clientes, até hoje as minhas clientes me mandam mensagem, tem algumas clientes que foram no meu casamento, de tão assim que a gente ficou, delas, cara, você é uma pessoa incrível, meu Deus, cara, eu aprendi tanto com você, por mim, eu queria fazer projetos da minha vida inteira só com você, porque ao mesmo tempo que a gente é sua cliente, a gente aprende com você, você ensina sobre vida, sobre vida, sobre fé, sobre, enfim, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto, eu tenho prazer em gerar valor, eu tenho prazer em sentar aqui com vocês hoje e contar para vocês como é a minha vida, como eu planejo o meu ano, eu tenho prazer nisso. Por que vocês estão aqui, gente? Porque isso que eu estou fazendo com vocês é gerar valor na vida de vocês. Exatamente, ó, você está gerando valor para uma multidão nesse exato momento, é exatamente isso. E eu não vou vender nada aqui pra vocês, gente, eu não tenho nada pra vender aqui, nem vou. Então, gente, o quanto isso está presente na sua vida? Não é só sobre inovar, é muitas vezes é fazer também o básico, o bem feito. Faça o básico, o bem feito. Hein, gente? Todos os dias você continua gerando valor em nossas vidas, exatamente isso. Então, muitas vezes vocês pensam, ai meu Deus, eu preciso inovar, eu preciso fazer tanta coisa diferente. Gente, e não, faça o básico, o bem feito. Faça o básico, o bem feito. Ai, Carol, achei que eu ia fazer, achei que iria abrir seu curso, queria tanto. Não, ser humaninhos, isso aqui não tem nada a ver com curso, eu não vou abrir curso, não vai estar nada a ver aqui pra vocês. Eu realmente quis fazer esses dias aqui, porque eu sei que vocês estão precisando dessa tomada de consciência pro ano de vocês, tá? Então, ó, pra seguir em frente, treine os seus olhos, treine os seus olhos pra identificar essas oportunidades. Treine os seus olhos, esteja atento, como eu dei o caso da manicure. Às vezes, a gente senta pra fazer a nossa unha, e aí, sei lá, a gente solta, ou a gente vai no salão de beleza, não sei. A gente vai lá e fala, ai nossa, eu tô super angustiada, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso, e você escuta com olhos atentos. E você tem um conhecimento, você consegue ajudar por conta de coisas que você aprendeu, por conta de cursos que você fez, você consegue dar, você consegue ser útil, você consegue gerar valor na vida daquela pessoa. E ela vai te olhar com um olhar de gratidão, falando, nossa, mas eu só vim fazer a unha, mas eu só vim fazer o cabelo e eu saí daqui transformada, eu saí daqui, meu Deus, muito mais leve. Muito obrigada por você ter me ajudado. Valeu a pena, foi quase uma terapia. Então, assim, vale a pena você ser uma pessoa profunda, uma pessoa que não é superficial, que a pessoa vai lá, te contrata, beijo e tchau. Muitas vezes, ela te esquece. Ah, tá, quem foi que fez sua unha? Ai, nossa, nem lembro. Ai, não sei, mas eu tô fazendo com uma outra agora, que ela é super gente boa, querida, nossa, ela posta uns negócios tão legais lá no Instagram dela. Ela acorda rezando, ou ela acorda fazendo exercício, me motiva, isso me incentiva. Entende que você gera valor na vida das pessoas, muitas vezes você nem imagina que você está conseguindo atingir pessoas e você está atingindo, e você está atingindo. Então, uma das coisas importantes, uma das coisas importantes que eu enxerguei na minha jornada e eu entendi que eu queria gerar valor, eu queria ajudar as pessoas, eu queria fazer com que as pessoas enxergassem que eu não era uma pessoa superficial, né? O que que aconteceu comigo no início da minha jornada? Eu, por exemplo, eu vi uma oportunidade gigantesca de estar na internet, de estar aqui no Instagram, de estar no digital, e o que que eu fiz, gente? Eu abracei com unhas e dentes. Porque uma coisa eu sabia, se eu estava, né, numa roda de amigos com cinco pessoas, se eu estava numa roda de amigos com cinco pessoas e eu já conseguia ajudar, reunia lá três arquitetos, porque eu estava trabalhando na loja, aí as meninas mandavam mensagem pra mim, Carol, me ajuda aqui, você está trabalhando na loja, então eu estou com uma dificuldade de escolher um revestimento, e ela era arquiteta também, minha amiga se formou comigo, na mesma época, né, que eu na faculdade. Ai, Carol, me ajuda, porque eu não estou conseguindo definir esse revestimento, tenho muita dificuldade de saber o que que é cetinado, o que que é polido. Eu sentava lá e falava, meninas, vamos sentar, eu vou ajudar vocês. Eu sentava lá e explicava pra elas o que era. Aí eu pensei, falei, gente, se elas que são arquitetas formadas também estão tendo essa dificuldade, eu sei que eu posso ajudar mais pessoas, eu vou ajudar mais pessoas. E o que que eu fazia? Eu falei, eu vou fazer isso no meu, na internet, no meu Instagram. E foi quando eu comecei a o que, gente? Gerar valor. Fazer o básico bem feito, era algo que eu dominava. Mas por que que eu dominava? Porque eu estava trabalhando com aquilo, eu queria aprender aquilo, eu fazia curso, eu fazia palestra, eu fazia tudo pra aprender sobre aquilo. Você não vai ensinar algo que você não tem domínio, que você não sabe, né? Então, assim, eu comecei a gerar valor, eu falei, caramba. Aí a Nathalie Morel, foi assim que nasceu a geração Carol Cantelli, exatamente. Foi de pouquinho em pouquinho. Primeiro eu comecei ensinando as minhas amigas ali. Eu falei, cara, se eu consigo ensinar três amigas aqui, eu consigo ensinar dez pessoas na internet. Porque a internet, ela faz isso, tem mil e trezentas pessoas. Imagina se a gente estivesse sentado numa roda com mil e trezentas pessoas. Gente, é muita gente. Quantas pessoas cabem naquele credit card hall lá? Sei lá quantas pessoas. Entende? Então, é muita gente. Quanto que eu ia conseguir colocar vocês aqui numa viagem pra Portugal? Todo mundo, gente, vamos sentar aqui comigo aqui nessa gravinha, nesse sol gostoso, pra eu falar o que eu tenho pra vocês, pra vocês ouvirem. Então, entende como aqui é uma oportunidade? Eu enxerguei essa oportunidade. E o que que eu fico, gente? Muitas vezes eu vejo pessoas falando, Ai, mas é muito difícil estar na internet. Ai, mas é muito... Ai, leva muito tempo. Ai, nossa, eu não vou conseguir. E, gente, na minha época era exatamente a mesma coisa. Sempre tinha alguém reclamando. Ai, Carol, imagina que você vai postar no Instagram. Ai, imagina, isso aí é muito difícil. Ai, vai virar blogueira. Ai, vai virar isso. Sempre vai ter gente reclamando. E, gente, me dá uma aflição. Me dá uma agonia. Uma agonia ver que ainda tem pessoas que não conseguem enxergar a oportunidade que tem aqui. Gente, todo santo dia existem milhares de pessoas gerando e criando riqueza por causa da internet, por causa do digital. Todos os dias existem pessoas mudando a vida delas por causa da internet. Vejam as pessoas que você tem como referência. se não foi por causa da internet que elas mudaram a vida delas. A maioria das pessoas que eu admiro, que eu me inspiro, que eu vejo, a maioria delas mudaram a vida delas por causa da internet. Então, gente, é muito louco pra mim. Eu não consigo entender como que ainda existem pessoas que não enxergam aqui esse mar de oportunidades. Eu não consigo entender. Juro, eu fico assim, meu Deus. Principalmente agora. Entra a Ana e sai a Ana e eu penso, gente, não é possível que ainda tem pessoas que não conseguem enxergar isso. Não é possível. Eu ainda falo, né? Eu tô sempre aqui. A minha frase do meu Instagram é eu não vou deixar você desistir do Instagram. Porque assim, gente, pra mim, me dá uma aflição saber que tem pessoas que ainda não conseguem enxergar. Que não acreditam. Pra mim, é assim, é bizarro. É bizarro, tá? E, gente, uma das coisas que eu queria pra gente finalizar aqui é em 2018, só pra vocês terem uma ideia. Em 2018, eu nem gosto, gente. Eu nem fico abrindo números aqui pra vocês. Eu não fico mostrando placa de Hotmart, ai, quantos faturamentos, ai, não sei quantos dígitos. Eu nem falo disso aqui. Eu nunca, vocês nunca vão me ver mostrando print do que entrou, de faturamento, ai, quantos dígitos, quantos dias. Não, gente, eu não sou, eu não fico fazendo isso aqui. Pra mim, não tem necessidade de fazer isso. Mas eu não sou de trazer números, mas só pra vocês entenderem. Em 2018, gente, o que eu ganhei em 2018 com projetos, né, eu como arquiteta. Naquela época, eu nem tinha cursos ainda, eu não tinha treinamentos, não tinha Carol Me Treina, não tinha nada dessas coisas, né, do que eu tenho hoje, do que eu trabalho hoje. Eu não trabalhava como mentora. Eu trabalhava como arquiteta em 2018. Eu tinha meus projetos, eu fazia minhas palestras, eu fazia Carol Visita, eu analisava contas no Instagram e ajudava as pessoas a crescerem. Eu tinha, né, o meu trabalho ali para arquitetos. Eu vendia o meu conhecimento para arquitetos, né. Então, assim, às vezes prestava uma consultoria, mas o que eu ganhava dinheiro mesmo era com um projeto com o Carol Visita, que foi uma coisa que eu inventei nesse... Foi um modelo de negócio que eu vi uma oportunidade, vi uma solução... E criei uma solução que eu visitava as lojas e cobrava por isso para mostrar para os meus seguidores. E é como se fosse um provador. Eu fazia isso na arquitetura, né. Eu mostrava os investimentos, não usando, né, não usava ele em mim, né, porque não dava, mas eu mostrava a eles como eles poderiam ficar nos projetos, nas casas das pessoas, um sofá, uma poltrona, enfim. Então, gente, eu fiz um cálculo e no final de 2018 eu me dei conta que o que eu tinha faturado naquele ano de 2018 com a arquitetura, com a minha vida ali, né, com o meu serviço como arquiteta, gente, eu ia, gente, ia ter que trabalhar, sei lá, mais de 80 anos do meu emprego anterior como vendedora de revestimentos para alcançar e para receber a quantia que eu recebi. Então, você pensa, o que eu ganhei em 2018, eu precisaria trabalhar mais de 80 anos como vendedora de revestimentos para ganhar o que eu ganhei em um ano e eu trabalhando como arquiteta, trabalhando ali, né, o meu serviço, vendendo o meu serviço. Eu não vendia curso digital, não tinha nada nessa época. Quem aqui sabe, quem aqui me acompanha, sabe, eu comecei, eu fiz a minha transição, eu mudei de profissão em 2020, 2018, 2017, 2019. Eu ainda trabalhava como projeto, né? Então, gente, tudo isso através da minha vida como arquiteto, que eu construí, mesmo tendo reprovado no meu TCC, mesmo tendo acontecido tudo isso, vocês entendem o porquê que eu falo? Que o crescimento, que o crescimento da minha mentalidade, que o crescimento do meu conhecimento me tirou, gente, da minha, do meu ganho linear, do meu ganho financeiro linear, que no começo eu falei, gente, eu ganhava a mesma coisa, entrava ano e saía ano, eu ganhava a mesma coisa, e quando eu expandi o meu conhecimento, e quando eu fui atrás de crescer, de investir em mim, de investir em cursos, eu saí, gente, desse ganho linear, eu não ganhava mais a mesma coisa, o que eu ganhei em um ano, em 2018, era o que eu ganharia em 80 anos trabalhando naquele ganho linear que eu tinha, olha isso, meu Deus, por quê? Porque eu tinha visibilidade, eu desenvolvi, né, uma habilidade de comunicação para comunicar o que eu amava fazer, e eu amava o que eu fazia, gente, eu amava o que eu fazia, eu amava o que eu fazia, tô lendo aqui os comentários, Carol, você tem perfil de quando atuava como arquiteto, ser humaninha? É esse mesmo perfil, eu nunca apaguei perfil, nunca apaguei post, se você voltar no meu primeiro post, você vai ver os meus projetos, até hoje, tá, então você pode voltar, era esse mesmo perfil que eu tenho. Gente, os cachorrinhos passando aqui atrás, demais, né? Então, gente, eu precisei entender que eu precisava treinar os meus olhos para identificar oportunidades, então, se você precisa sair dessa linearidade da sua vida financeira, gente, se você precisa sair dessa linearidade dessa vida financeira, aprenda a treinar o seu olhar para identificar as oportunidades. Depois você chegou a concluir a arquitetura, assim, eu tirei meu diploma depois de sete anos, tenha toda essa história, gente, no meu destaque, comece aqui, ser humaninha, você pode ver lá, mas eu tirei meu diploma assim, tá? Por quê, gente? Eu tinha aquela vozinha, né, de mentalidade escassa, muitas vezes, ai, você não vai conseguir, você não vai dar conta, e eu também aprendi durante todo esse tempo ignorar essa voz, e também ignorar o julgamento das pessoas que estavam ao meu redor, né, muitas vezes amigos, até mesmo familiares, professores, falando que eu não ia conseguir, falando que eu nunca ia sair daquele lugar, imagina, você vai ser vendedora de revestimento o resto da sua vida, você nem tem diploma, você não conseguiu voltar para a faculdade, se você voltar, você vai reprovar de novo, imagina, você vai fazer um, qualquer coisa que eu ia começar a fazer, gente, já chegava, a gente falava, ah, mas você nem o diploma, você conseguiu tirar, vai conseguir fazer o resto. Então, para mim, foi muito difícil, se você acha que é difícil para você, ah, essa voz me trava. Então, se você acha que é difícil para você, saiba que essa voz, para mim, gente, ela era muito alta, muito, não era uma vozinha, era uma voz muito alta, que me falava que eu não ia conseguir. Então, aprenda que eliminar essa voz é a primeira coisa que você vai precisar fazer. E como que eu elimino essa voz, Carol? Adquirindo conhecimento. Vai atrás de investir em você. Você só tem essa voz? Hoje eu não tenho, hoje eu não escuto mais essa voz. não tem mais essa voz. Primeiro porque eu acredito, eu falei para vocês aqui sobre fé, eu acredito em mim, eu acredito no que eu posso fazer pelas pessoas, eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu posso, eu acredito que a gente vive num mundo de abundância e eu quero, eu vou viver essa abundância e esse ano vocês vão me ver crescendo ainda mais, ainda mais. Vocês já me viram crescendo, mas vocês vão ver a Carol Cantelli crescendo ainda mais, e indo ainda mais longe porque eu quero, porque eu aceito, eu aceito essa abundância na minha vida. E vocês, ai, essa voz me trava, você não está aceitando para você. É a mesma coisa quando alguém te dá um elogio e você fala, ai não, mas você nega o elogio. Deus já entregou para nós essa abundância para a gente. Toma, meu filho, toma os seus dons, toma os seus talentos, toma tudo isso, você é perfeito, essa é a abundância para você. E ai você fala, não Deus, obrigada, eu não sou capaz, não Deus, obrigada, mas é porque eu não sou boa o suficiente, não Deus, obrigada. Como assim? Mesma coisa quando alguém fala, nossa, você está linda, ai você fala, ai não, imagina, é o Botox. Ai não, imagina, é porque essa roupa está nova. Você não aceita, você não fala, ai, obrigada, eu estou mesmo, obrigada. Não sabe nem aceitar um elogio, é a mesma coisa, você não consegue aceitar a abundância na sua vida que Deus já te entregou. Então para de ouvir essa voz, escuta então a voz de Deus, você pode, reza mais para você conseguir, reza mais para você conseguir, lembra do nosso desafio, se vira essa vozinha, gente, vem essa vozinha, fala, essa voz não me pertence, não, não me pertence, eu quero abundância na minha vida. Se vira essa vozinha, faz o que eu falei para vocês fazerem, pega o seu amuleto, pega o seu amuleto, as pessoas não recebem elogio, elas já se bloqueiam, ai não, imagina, ai que linda sua blusa, ai paguei 11 reais, paguei 9 reais, eu já fui muito essa pessoa, então aceite essa abundância na sua vida, tá? Então gente, eu sim, eu criei metas, eu me mantive focada, eu me mantive firme, me mantive forte, e eu entendi que o sucesso ele não ia cair no meu colo, e não quero que vocês que participaram aqui, desse ciclo, desse ritual comigo, eu não quero chegar no final do ano vocês me mandando mensagem, ai Carol, não deu certo, ai Carol, as coisas não aconteceram, gente, você precisa estar melhor do que foi o ano passado, eu vou estar melhor do que eu fui o ano passado, a gente precisa ir nessa juntos, eu preciso, é o meu propósito, levar vocês comigo, e eu vou sempre levar vocês comigo a essa caminhada de evolução, tá? Então, contem sempre comigo, eu estou aqui, eu estou ajudando vocês, então conta comigo, só que eu não vou poder fazer por você, eu não vou poder chegar aí e te levantar da cama, eu não vou poder chegar aí e falar, olha ser humaninho, pega a sua pulseira, pega o seu elástico, não, você vai ter que fazer por você mesmo, e o sucesso não vai cair no seu colo como não caiu no meu, eu tive que correr atrás, eu tive que desenvolver essa mentalidade, e é o longo da jornada, é dia após dia, todos os dias você buscando conhecimento profissional e evolução, desenvolvimento pessoal, amadurecimento, e eu sei gente, que Deus tem planos para cada um de vocês que estão aqui, para cada um de vocês, para cada um de vocês, de verdade, não permitam com que essa vozinha interior, com que essa crença de escassez, essa crença limitante, olha o cachorrão que está aqui, não permita, que essa voz te paralise, e te impeça de viver e de alcançar todos os planos que Deus criou para a sua vida, você tem uma certeza que eu tenho nessa vida? Se você não tem certeza, eu tenho essa certeza por você, eu tenho certeza, eu tenho certeza, Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida, você não está vivendo ele agora, muitas vezes vocês não estão vivendo esses planos, porque estão frustrados, porque estão desanimados, a partir do momento que você mudar essa mentalidade, porque não vai adiantar Deus te colocar na tua frente essas oportunidades se você está desse jeito, e é igual eu falei no primeiro dia, se você não enxerga no pouco, no simples, a sensibilidade de Deus na sua vida, você não vai receber coisas ainda maiores, está desanimado por quê? O que está te deixando desanimado? Ai Carol, porque eu não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo? Então, muda a sua mentalidade, vai atrás de fazer, de acumular essa riqueza, de entender, igual eu falei aqui para vocês hoje, gente, eu também não, eu não vim de uma família super rica, eu não tinha as melhores oportunidades da minha vida, eu fui desenvolvendo essa mentalidade ao longo da minha jornada, já faz o quê? Oito anos que eu estou aqui na internet? Então, ser humaninhos, eu espero do fundo do meu coração que vocês coloquem em prática, que vocês coloquem em prática as coisas que eu ensinei para vocês aqui nesses sete dias, dessas lições que eu aprendi, que eu vou colocar em prática na minha vida também, e vocês vão me ver, vocês vão me ver, evoluindo cada vez mais, e eu não quero que vocês olhem para mim falando, nossa Carol, que inveja, ou até, Deus, eu não estou com inveja dela, eu só queria viver a mesma coisa, então vai lá, paga o preço, paga o preço, muda sua mente, esteja pronta, olha as oportunidades e não deixem as oportunidades passar, muda para esse ano, muda as atitudes para esse ano, não permita mais um ano ser aquele ano que você não se orgulhou, mais um ano que passou e você chegou no final do ano, oh meu Deus, foi mais um ano que você não se orgulhou das coisas que você fez, ou até mesmo você tem orgulho de algumas coisas que você fez, mas você não cresceu como gostaria, e é assim, tem essa mentalidade para você entender que as coisas também levam tempo para acontecer, paciência e sabedoria, paciência, sabedoria e obediência a Deus, aos planos dele, então gente, eu espero que de certa forma esses dias, esses sete dias tenham te ajudado de alguma maneira, que você entre esse ano diferente, que você entre esse ano diferente, eu desejo para vocês um ano maravilhoso, um ano maravilhoso, um ano abençoado, um ano lindo como esse lugar aqui, essa paisagem, muito obrigada a todos, a todos, as sete lives ainda estão ali no meu Instagram, vamos tirar um print gente, não sai ainda não, vamos tirar um print aqui, para o último dia, para todos vocês que participaram do último dia e todos os dias, tirem print para a gente, que lindo, que lindo, que lindo, peraí gente, e o sol na minha cara, obrigada pela companhia no meu ritual da manhã, foi muito gostoso gente, ter vocês aqui comigo, não deixem de assistir esses sete dias, hoje foi um dia mais comprido porque era o último dia e eu falei, ah não, meu Deus do céu, vai ter que ser um pouquinho mais comprido para eu conseguir finalizar, então assim, que esse ano vocês consigam tirar o freio de mão e acelerar a gente, acelerar na vida, acelerar a sua vida financeira, acelerar a sua mentalidade para adquirir uma mentalidade de conhecimento, de crescimento, espero muito, 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 muito que vocês consigam amadurecer e evoluir esse ano e que a gente consiga dar orgulho, né, deixa eu mostrar para vocês, para a gente finalizar essa live aqui, como esse lugar está lindo hoje, gente, não, e a previsão era de chuva, tá, chegamos aqui, ah, é previsão de chuva, gente, olha isso, que lindo, que lindo, que lindo, não, gente, fala sério esses barris, Maris, beijo, vai curtir seu marido, Maris mandando, beijo Edu, beijo Mamãe Cantelli, beijo Felipe, que a gente tenha um ano incrível, maravilhoso, gente, até, enfim, alguma próxima live aí que a gente for se encontrar, agora eu vou curtir, minha lua de mel, beijinho,